Dizia que a alegria é dom do Espírito Santo, ela não depende das circunstâncias. Olha, eu tenho dó de quem se alegra só quando a circunstância é boa. Ah, e se eu estiver na praia com dinheiro sobrando, padre? Se eu estiver lá no carnaval, se eu tiver o carro que eu quero, se eu tiver 10 quilos a menos, 5 quilos a menos, eu vou ser alegre. Filho, a verdadeira alegria não depende das coisas. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias. A verdadeira alegria é dom de Deus. Ela te faz capaz de sorrir mesmo no meio da tormenta, mesmo no meio da tempestade. Então escolha cultivar a alegria, escolha enxergar que Deus está contigo. Segunda ordem que o Evangelho de hoje nos dá, e essa ordem é especial, no versículo 30. A ordem é não tenha medo. Não tenha medo. O anjo disse a Maria e está dizendo agora pra você. Essa é uma ordem de Deus pra você, filho e filha.